Bora trocar de carro e você encontra aqui no Samarcas Autoshop esse lindo Fox Prime 1.6, no ano é 2013, o carro está completinho, gente, tem som original com bluetooth, comandos de som e telefone no volante, você leva por 43.890, então bora buscar o seu carro aqui no Samarcas Autoshop, porque como eu falei, o seu próximo carro está aqui.